Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. E eu tenho o melhor amigo do mundo. Ele quer ser teu amigo. Ele me ajuda todo dia, toda hora, todo momento. Eu falo com ele, eu falo o que eu tenho que fazer. Ele me indica, me orienta. Ah, esse amigo eu nunca o deixarei, eu viveria a eternidade com ele, sabe disso? Ah, esse meu amigo morreu por mim, acredita? Levou os meus pecados, as minhas doenças, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. O nome dele é Jesus Cristo. Você já ouviu falar desse meu amigo? Você já o aceitou como seu único Senhor suficiente e Salvador? Portanto, fique tranquilo, não fique brigando, não fique murmurando. Antes, espera, pois ele tem um plano para a sua vida. E esse amigo nosso é o melhor amigo do mundo. Amém?